Pouquinha máscara só para mostrar para vocês que eu estou aqui gravando hoje no espaço rústico, que é um, como é que eu vou dizer assim, tem aves, tem tudo rústico aqui que conta história. Passeando hoje de tarde, sábado, dia de descanso, de passear. Um banco, um balanço também, aqui a máquina de moer, cana de antigamente, olha só. Para fazer guarapa, melado, uma balança de antigamente, é a minha sombra. Olha só a balança de antigamente. O vídeo vai, o áudio vai ficar baixo porque eu não trouxe meu microfone. Olha ali, uma carroça. Lembrando os tempos antigos, aqui mais relíquias. Olha quem conhece todas essas relíquias aqui. Bule, o lampião, a máquina de plantar milho, eu que morei para fora, eu já conheço. A canga de ará, para pôr-nos no ará, aqui uma mesa rústica. Olha só, que lindo esse galo. Mais antigüedades. Olha só, mais umas antigüedades. Quem conhece? Tem quem faz, coloca para fazer todo o esmo aqui. Ali, olha, mais. Olha de lindo. Lindo, lindo mesmo. Olha. Olha só, que lindo, gente, todas essas aves. Uma paixão. Olha. Olha só, que lindo, gente. Todas essas aves. Uma paixão. Olha só, que lindo, gente. Aqui, mais um disco. Olha, se tem história aqui, olha só, o drento da carroça, o banco. Aqui, drento, olha só, o cesto de palha. Aqui, o fundo, a sapata da carroça. E mais uns, mais ali, umas aves, uns pintos. Mais umas galinhas. Olha só, olha só, o drento da carroça. Olha só, o drento da carroça. Olha só, o drento da carroça. Olha só, que amor, gente. Um amor, amor, amor. Lindos, eles são tão massinhos. Olha só. Tem ave até desenhado na parede lá. Olha lá, em cima, um tarra do pôr leite. Nossa, tudo quanto história aqui. Uma geladeira das antigas. Aqui é a frente da carroça. As rodas ali dentro. Quanta roda. Olha lá atrás, mais uma roda de moinho lá atrás. Uma pia no modelo rústico. Ah, vi que eu mostrei para vocês, tem até desenhado na parede. A geladeira. A geladeira. A antiga. A balança vista de frente. A balança vista de frente. Aqui está saindo um artesanato. Nossa, aqui mais uma máquina de plantar milho. Olha, é uma pequenininha. Mais um tarro. Se alguém souber o que é essa aqui, me diga. Mais uma balança. Antiga. Ah, quero mostrar aqui para vocês a máquina de escrever. Ovinho ali do outro lado. Uma máquina de escrever de antigamente. Mais relíquias de antigamente. Olha só, mais um livro de todos os tamanhos que tem aqui, ó. Tudo que é rústico e conta história, olha só. O banco de madeira. O banco. Olha só o banco. Tudo rústico. Tem até orquídeas aqui, na árvore. Ele traz um boneco ali. Aqui tem carros antigos ali. Olha só. O galo novamente. Os patos lá, nadando. Olha só que lindo. Eles aqui dando ar da graça. Que lindo. Aqui tem mais. Não dá para ver muito bem. Tem que arrumar. Olha só. De lindo. Lá atrás tem mais. Tem quem não gosta de ver pássaro e ave fechados, mas aqui é permitido, porque são bem cuidados. Até a vasilha deles é antiga, olha só ali, uma panela. Olha só um arado dos antigamente. De antigamente morado. A casa deles. De aves que tem aqui. Olha só que lindo. Olha só. Tem de tudo aqui. Tem ganso, tem pato, tem peru, tem galo, galinha. Olha ali, olha ali que tem também. Ai, como é o nome daquela ali que... Me dizem aí nos comentários, eu não lembro o nome agora. Galinha de Angola, acho que é, ali. Olha lá a calcinha deles ali. Só foca na casinha deles. Ali tem vez que está ligado e sai água, ali fica coisa mais linda. Um espaço rústico. Olha só a entrada de lindo. Tem até portão, tem cerca, tem banco de rústico, mesa rústica. Piso rústico, o banquinho rústico, tudo rústico. Uma caixa de lenha rústica também. Um banco. Olha só. Mais um banco rústico. E olha ali, ó. Um carro daqueles de antigamente que se usava. Imagina, agora está passando aquela novela, a novela da época, Os Tempos do Imperador, que mostra as charretes com cavalo. Aqui mais uma de dois espaços. Essa aqui é maior. Vamos ali fora. Agora, onde tem... Ah, aqui tem mais um para me mostrar para vocês. Ali uma casinha, aqui mais umas orquídeas. Ali uma casinha... Tem barulho aqui agora porque alguém está fazendo massa de cimento. Aqui mais um banco. Ah, aqui mais uma... Aqui tem mais de antigamente, olha só. A estrutura que era de uma carroça, de uma charrete. Aqui a parte de fora da... Olha só que lindo. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Olha só que lindo. É assim, pai O espetáculo Do pavão, olha só Que lindo Um espetáculo mesmo Dando o seu show Com suas plumas Ei, mãe, que bicho é esse? Tá bom? Mais aves por aqui Lá tem mais outro pavão Lá dando o seu show Ei, pai, o pai te dá Mais um banco Mais um banco, olha só Rústico Mais umas plantas Mais uns bancos rústicos Tchau, tchau Tchau, tchau Uma mesa rústica Com bancos rústicos Até o álcool gel Até o banquete do álcool gel É diferente Olha só, mais um banco Pariu de vinho Um artesanato Uma flor De lindo esse barril De suco De vinho Sei lá Esse aqui já é mais moderno Para fazer guarapa De cana Ah, claro Aqui está a cana Aqui mais algo rústico Ah, aqui é para doar Dinheiro para os... Olha só O espacinho Que vai lá E que tem um lago E aí E aí E aí E aí Aqui mais uma roda que quando está ligada com certeza deve ser muito bonita. Aqui tem peixe, mas eles estão parados, eles estão lá no canto, estão bem lá no canto, estão bem paradinho, daí está com frio. Ali mais frutas, árvores. Eles estão bem quietos lá, eles não vão vir. Vou mostrar para vocês agora que olha de lindo. Aqui mais de antigamente. Uma laranjeira. Um laguinho. Olha os peixinhos lá debaixo. E tem flores por aqui também. Uma peperomia, orquídea. Para quem gosta de planta. Olha só os peixes. Estão mais ali debaixo da ponte. Ali onde nós estava antes. Um espaço para sentar. Mais banco, mais detalhes. Olha só o chuveiro de antigamente. Eu conheço pessoas que tinham esse chuveiro. O que tem aqui também. As casinhas ali de barro, de pássaro. Aqui mais uma caçinha. Aqui um serrote, a moda antiga. frutas. Para lá onde estava antes, no vídeo anterior. Mesas. Ali estão todos eles. Olha só, estão todos ali debaixo da ponte. Todos ali debaixo. Que coisa mais linda. Aqui mais um banco. Um balanço. A moda antiga. A moda antiga não. O balanço é a moda atual. Mas é um banco rústico. Um banco. Um balanço. Lindo mesmo. Olha lá. Tem mais balanço. Mas. Nós já viemos aqui outras vezes. Com a minha irmã e as minhas sobrinhas. E elas amaram. Elas brincaram tanto. Já vim também. Com a minha comadra aqui também. É a primeira vez. Porque eu não conhecia. Imagina só. A gente mora na cidade da gente. E não conhece. Vários lugares que tem lindo na nossa cidade. E fica a dica para vocês também. Quem sabe despertar o olhar. Para ver o que tem na cidade. Para curtir. Aqui é um espaço perto da santinha. Nossa Senhora de Fátima. Do monumento Nossa Senhora de Fátima. E a entrada aqui é grátis. É só eles pedem para consumir algo. Que linda cor da ave. Mais um balanço. Mais uma roda aqui para as crianças brincar. Mais frutas. Lulas de Fátima. else? cía, Obrigado.